Não tem nada de bom, não tem nada de bom Eu acho que é um negócio bom pra todo mundo É moleca de marda Se a Leila resolveu abrir o bolso Vai tomar um choque com muita água E aí como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube E hoje eu vou ter o que falar nos rivais E também na mídia sobre aquela contratação já confirmada Confirmado que Arthur chega ao Palmeiras E é um jogador que eu acho que é... Pode brilhar Exatamente Pode dar certo este jogador Já falamos muito também dele quando o Palmeiras fez a contratação do Richard Rios Que também é uma baita contratação E eu acho um jogador até barato, jovem Que vai ajudar muito a esse elenco do Palmeiras Que precisava de muitas contratações E é só isso Já tem Arthur, já tem Richard Rios E muitos falam E aí estava vendo Radio Energia Muitos rivais também falando sobre que Palmeiras tem ainda uma contratação mais de peso Mais uma mano Vamos ver esse jogador misterioso Eu não sei ainda quem pode... E com mais nome E com mais nome que o Richard Rios e Ars E que posição pode reforçar também Vamos ver Vamos ver o que acontece Mas se já era forte o Palmeiras sem contratações agora mesmo, mais ainda Que elenco, né? Que elenco, né? E se Giovanni e Hendrik voltam a jogar bola Esse elenco do Palmeiras está de sacanagem Está absurdo, né? E é isso Parabéns ao torcida do Palmeiras pela contratação Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa assistir a todos os canais que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados, tops demais, né? Já sabem Inscrevan-se lá E também lembrem muito Inscrever-se no nosso canal no Youtube É muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso Lembrem muito também Deixar seu like E comentem lá nos comentários Vocês que acharam Das contratações do Palmeiras E sobre aquele jogador Que vai chegar Que ninguém sabe seu nome Mas É de peso, né? Estás testeando aí Palmeiras, né? Também aconteceu uma coisa engraçada Aí com o Ronaldo do jogo aberto Que ele fez uma bomba, né? Uma bomba falando que o Cruzeiro Iba a fichar o Arthur Mas Terminou dando win isso Foi muito blá 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 Foi assim, né? Vamos diretamente com o vídeo Vamos lá Oficialmente Ótimo reforço Agora vai lá e paga 10 milhões de euros Por Arthur Ex-Palmeiras, né? Jogando Palmeiras já Que loucura Que volta Volta De novo E tudo indica que ainda hoje O Arthur Já seja anunciado Como novo reforço do Palmeiras Nesse clima já Pra final do Campeonato Paulista A gente vai falar sobre essa final do Campeonato Paulista O Palmeiras enfrentando o Água Santa Pro Mauro César ficar eufórico O Água Santa Vai atropelar O Água Santa Na final do Campeonato Paulista O Palmeiras vai ser campeão novamente Então pro Bragantino foi um ótimo negócio também Então pro Bragantino foi um ótimo negócio também Está sendo, será, né? Caso ele seja fechado Como deverá ser Nas próximas horas Tudo indica E pro Palmeiras é importante Que é um jogador de bom nível Que volta Volta mais preparado Volta mais maduro Sim E um outro ponto Que eu acho que é interessante observar É que no ano passado O Vasco Bragantino Teve um desempenho muito abaixo Do ano anterior Caiu muito E o dele também O Divino do Arthur caiu E jogando num outro clube Um clube mais competitivo Um elenco mais forte Um time que está pronto Eu acho que a tendência É o Arthur retomar também Um futebol do nível Da temporada retrasada Quando ele jogou mais Do que jogou no ano passado Eu acho que é um negócio bom Pra todo mundo Eu acho perfeitamente natural Que essa recompra Eu acho que é um absurdo Só isso é absurdo Eu repito Quando o público não tem dinheiro E compra sem dinheiro E fica criando mais dívida Você vende o jogador Porque você precisa da grana E aqui é um momento Que você precisa de volta Mas ele ficou mais caro Você não tem condições de comprar Você não vai comprar O Palmeiras tem condições de comprar Eu não acredito não Doido Que porra é essa daqui doido Urgente Palmeiras pode De fechar Com Reforço de peso Rapaz Não acredito Que é Gortesi não Pode ser Palmeiras já está ganhando tudo Palmeiras está ganhando tudo Terreno Até 2300 Aí agora Diz que Raquel É um jogador de peso Palmeiras Imagina Rapaz Rapaz Eu estou pesado Rapaz Esse Palmeiras Que fácil Titi Aleira Saliente Titi Aleira Quando chega Dá entrevista Ela fica tirando onda Fica mandando Ninguém está falando de Corinthians Ela tem que mexer o Corinthians Ela tem reforço também Não sei o que Isso é verdade Comprou avião Agora os caras Até uma loja Até uma loja De eletrométicos Palmeiras Até agora Fim de papo Galera Está concluída A negociação Pode comemorar Torcedor palmeirense Que estava esperando O despecho Dessa história Finalmente Agora Já está concluído Galera Arthur Assinou com o Palmeiras Galera É isso mesmo O Arthur ainda Já sabe até qual camisa Ele vestirá Ele é o novo Camisa 14 Do Palmeiras 14 Valeu Mandado né Esse ataque do Palmeiras Que absurdo Agora volta Por quase 60 milhões De reais Parabéns aí Aos envolvidos Um reforço Sensacional Para o time Do Abel Ferreira Que está aí Na Libertadores Vai brigar Para ser campeão Novamente E agora Com o Arthur No elenco Vai ficar mais fácil E aí galera Boa contratação Já tinha time europeu De olho no Arthur Hein galera Comenta aqui embaixo O que vocês acham Mani Arthur Beiga Dudu Abriu o bolso Abriu o ator Abriu o bolso Abriu o bolso Da volta do Arthur no verde Ué, gente, eu gostaria Que o Palmeiras anunciasse Bem na hora do jogo aberto Bem na hora que aquele Ronaldo Ivanete estiver falando Porque ele falou que ia ser do Cruzeiro O Arthur, sendo que o Palmeiras já tinha Negociado Só estava acertando a questão ali de valores E situações burocráticas Ah, dá-me licença Mesmo esses Pão vai dar vida atrapalhando o Palmeiras Confundindo a cabeça do torcedor Imagina só O quarteto Rony Arthur Dudu e Veiga Vem, vem, vai segurar a palmeira Vem, vem, vem A palmeira inteligente da diretoria do Palmeiras Lá em 2020 Eles venderam o atacante arco do Red Bull Bravitino Por aproximadamente 27 milhões de reais Passaram-se 3 anos e o Palmeiras Para completar o Arthur de novo Contratou uma vez, vendeu Contratou de novo agora Por 60 milhões de reais Olha, essa diretoria Veio, não é legal O que aconteceu na Europa? O que aconteceu na Europa? O dobro, né? O dobro do que ele saiu Ontem Ai, craque neto, mané Por isso que eu fiquei até tarde conversando com o Everton Mas mesmo ele também confirmava isso Que os meus amigos mineiros, eles gostam do pão de queijo Queitinho Você falou ontem? Queitinho é pela manhã, né? Praticamente É imbatível É imbatível É imbatível Então, menina Renata Você é sede, 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 sede Você vai ter mais Não, não tô querendo Porque jogaram o chope no... Quer dizer, jogaram água no chope da mamãe Que mamãe? Mamãe Leila Mamãe Leila? Porque parece que o Ronaldo Fenômeno atravessou esse negócio do artigo Não, você não tá falando isso É, essa é a bomba Só pra mim Só pra mim Só pra mim Mas o irmão de caralho palmeza, o que você tá dizendo? A mamãe vai tomar um chope com muita água Isso aí tá mais pra hora da Venerosa Vai, vem Esse chope não vai dar uma dor de cabeça Porque eu vou ter que saber, né? Eu falei que eu vou guardar Mas como é que eu vou guardar? Chegar lá com meus amigos, chegar lá com a época Eu vou guardar uma informação dessa Você tá dizendo que Arthur não vai assinar contrato com o Palmeiras E sim com um cruzeiro O Ronaldo está na paradíssima Por isso que ele não assinou ainda Caraca A mamãe vai ter que molhar Eu tô bebendo Patrinha, se quiser mudar alguma coisa Mas tem que ser Não é leilão Palhaçada, mano É uma besteira É o Ronaldo Leila, leilão O Ronaldo é o fenômeno Caralho Ah, tem provoca o que? Você quer ir? Perguntar para o bebê Você quer ir? O que você quer? Doar? Só ir Chope, é Querido o Deníson Tem que gostar Foi ser todo mundo É O que você quer? Então ele falou assim Deixa eu ouvir, né? Ele falou Você tem que ouvir Quem acreditou nisso? Nessa notícia O fenômeno É o fenômeno É o fenômeno É o fenômeno A informação que eu tenho é essa Mamãe pegou o avião E está num voo cego agora Quatro pessoas aqui que falam é o Álvaro E sejam todos muito bem-vindos para o nosso vídeo aqui no CDD Eu só queria falar uma coisa, Hans, viu? Ô, Ronaldo Nada contra essa informação Você é um cara maravilhoso Eu te amo Mas se o Palmeiras conseguir tomar uma touca do Cruzeiro Eu faço a minha entrada aqui no jogo aberto Destino de Smurf Eu sou uma touca De azul aqui Ficou na porta da academia de futebol Deixa eu dar informação para essa galera aqui Ô, pessoal Você está feliz ou não estou com o Palmeiras? Atenção Atenção, a informação Ronaldo Giovanelli falou que o Palmeiras Que estava acertado com o Arthur Tomou um chapéu E o Arthur vai jogar no Cruzeiro Pega a guiça Ronaldo Merece o nosso sonho É, uma palhaçada foi isso Para falar isso Até o Renata É, Rinaldão, peça aí por isso Amanhã eu vou passar na porta aqui com a guiça Que? Vai ser isso aqui, ó Eu vou passar no portão Vou dar risada Vai ter um bagagem Mesmo que o Palmeiras não conquiste nenhum Nenhum dos acordos Existem os bônus prováveis Eu não sei detalhes assim Mas tipo assim Com bônus pode ser um pouco mais Mas existe um valor Esse um milhão de euros Chega lá para o Red Bull De qualquer forma Aí tem uma data É o que está faltando Para eles Está fechado O acordo Tudo certinho Falta acertar a data Sabe a linha A data Nessa data O prazo limite é esse Ele tem inflação Diretamente Esse um milhão vai para o Red Bull Aí é uma questão de definição de palavras Eu sento aqui a colar Antes, depois Com o método Mas de qualquer maneira Formalidade No final da história Entra mais um milhão para o Red Bull Isso é certeza Então, o Flávio Prado Trazendo a informação Ele que tem relação aí Contato direto Com a diretoria do Red Bull O Palmeiras tem que pagar Independente Se vai conseguir Só que ele só vai adiar O pagamento Essa seria a última hipótese Não deu nada No final paga esse valor Exatamente essas datas Estão sendo conversadas Para fazer o contrato E acertar Mas está certa Que a negociação Se quiser botar ali Fechou Pode botar que fechou 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 então Fechou Então olha aí Oficial 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 Então, o Flávio Prado Trazendo a informação A gente não tem ainda Essa confirmação aí Nos sites E o Flávio Prado Confirmando o acerto Do Arthur com o Palmeiras Então Se dá ruim A contratação É culpador do Flávio Prado Olha E é culpador Olha isso Ele está firmando Pessoal E dele Acreditou em mim Muito obrigado Para quem não acreditou Não tem problema nenhum Pode, quem sabe Conhecer o meu trabalho Mais um pouquinho Tentar Notícia que Arthur É um novo reforço Do Palmeiras Assina contrato Por quatro anos Com possibilidade de renovação Por mais um automático Quatro anos Com valores De oito milhões De euros Mais um milhão De bônus Por metas Alcançadas Muito obrigado Para a indignação De Pedro Caixinha O Arthur deve fazer Exame médicos Hoje mesmo Para depois Mais um milhão Com Palmeiras Por cinco anos Toda a reportagem E SPN Lá no nosso site SPN.com.br Mas Praxe isso no futebol Quando o clube Está interessado Falar com o jogador Falar com o empresário E muitas vezes Antes de falar Com o clube Não é? Aqui o jogador O clube que o jogador defende Mas eu digo Alguns campeonatos Você tem um controle maior Então Por exemplo Você está disputando o estadual Te permitir De ter uma janela De negociação Por esses jogadores Quando acabar o campeonato Não permitir Que clubes Do mesmo estado Mas o que vai pedir Por exemplo Mas é muito difícil Se o Ferreira Ligar pro Arthur Ou ligar pro empresário Do Arthur Falar qual é a situação Do Arthur Carará Não tem como Você pedir isso Isso aí não tem como De fato Mas é que A negociação Transcorre De fato Durante o campeonato Isso daí Repito Não tem nada De errado Com o Palmeiras O Palmeiras Não fez nada Proibido Mas mexe Com a cabeça De um jogador Que o clube Está disputando O campeonato Está competindo Mas eles vão além O São Bernardo É eliminado De um campeonáutico Na Copa do Brasil Sem usar o Cristian Baleta O Corinthians O Corinthians tem pretensões Nessa competição Daqui pra frente E é isso gente Mas uma vez O Palmeiras Acerta Agora um jogador Um jogador que pode Como você falou Brilhar Pode entregar Muitas coisas A esse time E dá medo Dá medo Esse elenco Dá medo Imagina se o Richard Rios Dá certo Porque Muitos falam Que é um grande jogador Nós vimos alguns jogos Que ele disputou No Guarani No Paulistau Joga muito E agora também Com o Arthur Que já conhecemos Também O jogador do Bragantino A Chocalí Com o Claudinho Eram os destaques Desse time Mas O Palmeiras Precisava Precisava De forços Porque Pra jogar Copa Libertadores Copa do Brasil E também Um Brasileiro Você não pode ter Só esse time Que tinha E para sustituir Os desfalques Que Neste ano Danilo E Scarpa Jogava muito E agora Mesmo Com o Arthur E o Richard Rios Eu acho Tá bem Falam Falam Que falta ainda Uma contratação Vamos ver De quem se trata E também A negociação Eu acho Legal É legal Porque Muitos falam Que o Arthur Baixou o rendimento Porque Por a causa Da negociação Com o Palmeiras Eu estava jogando Muita bola Com o Bragantino Porque Sua cabeça Estava Isso acontece Em todos os times É verdade Na Europa As negociações Sempre acontecem Antes de dar certo Um jogador É verdade É verdade Mas o que é legal Isso Você sabe Quantos anos Tem de contrato Scarpa Scarpa Porque é sacanagem Perder tanto Dinheiro 6 milhões De reais Mano É difícil Recuperar isso Mas falam Que pode recuperar Alguma coisa Com pedras Eu não sei muito Do tema Mas É complicado É muito complicado E ele não merece Isso Ele é um jogador Que sempre foi Muito humilde Gosto também Da atitude De ele É muito inteligente Mano Por que Deu todo Su patrimonio A essa coisa Mas Isso acontece Falando Todo mundo Comete echos E falando também De uma última coisa Que falou Sobretudo Os corinchanos Também tem um jogador Que para mim É um Roger Guedes 2.0 Barleta Eu acho que é o nome Eu vi jogar Ele no San Bernardo Ele é um grande jogador Ele é muito similar Você vê o rostro dele É Roger Guedes É uma chance É o Roger Guedes Mas eu acho que é um grande jogador Falam que nada E não temos nada Não, os corinchanos também tem um jogador Que pode dar certo Aí com Jury Alberto E Roger Guedes Pode formar aí um tripleto Junto a Renato Augusto O que acontece com os corinchanos É uma coisa estranha Porque para mim Tem jogadores De classe Mundial De classe boa Mano Mas Renato Augusto Cássio Não sei o que tem Tem uma energia agora mesmo Um time Que está A cocina acordar Já há muito tempo Você acha que é mais de energia Que de Alguma outra coisa? Sim Eu acho que sim Porque tem jogadores bons Sim Vamos falar Com propriedade Tem jogadores bons Você não pode falar que Roger Guedes é um jogador fraco Não Mas eu tenho Eu tenho o mesmo planejamento que agora mesmo tem Palmeiras Mas agora mesmo Roger Guedes virou Roger Franken É isso É isso É isso É isso que acontece E Ronaldo mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que palhaçada mano Mas Não só a mídia do Brasil É assim Não só a imprensa do Brasil É assim Aqui também Muito sempre fala Muita besteira Muita besteira É isso É normal Falava também muito daqui Do nosso time Leduc Que vai contratar o Moreno Martins Estou indo para o Independiente do Vali E por quê? Porque está em uma fase melhor Vai competir Libertadores Não é o Sudamericano E a mesma coisa acontece Arthur não vai ir embora Do Bragan Chino Para ir ao Cruzeiro Que está voltando a Serie A Que vai brigar para não cair Não tem o mesmo time competitivo de outros anos E pelo menos está lutando tudo Estando tudo na cima mano É baixar o nível se ele vai para o Cruzeiro Agora mesmo Vocês acham que um jogador Vai querer jogar em um time Que tem que brigar muito para não cair Sim Ou em um time Que pode ganhar tudo É isso mano É a diferença Os jogadores também são inteligentes Sim É assim É assim nada mais a dizer Falamos muito hoje Aí saímos os lindos vídeos originais Na descrição deste vídeo Para que você possa assistir A todos os canais Que acabamos de reagir agora mesmo Canais recomendados Top de mais E até na próxima react É isso Parabéns Continua KJ KJ A chegada Do Isco Ao Flamengo mano Já era Mano Com essa contratação Tem que contratar alguma coisa também O Flamengo Prometeram muitas contratações Mas não estão chegando E é isso Se vocês gostaram do vídeo Lembra muito deixar seu like Inscreva-se lá no nosso canal E comente o que vocês acharam O que falou a mídia e também nos guivais né Até na próxima react e obrigado Fui Tchau Tchau